E aí pessoal, eu sou o Mosquito, e bom, estamos aqui finalmente com a gameplay da Alpha 3 do Ben 10 Zero Time. Estou aqui com a galerinha do Discord, falam um oi rapidão aí galera. Oi gente! Oi! Salve! E aí hoje a gente vai jogar um pouquinho aqui dessa nova versão. Quero mostrar pra vocês, ela sai depois de amanhã, dia 10, eu tô gravando dia 8, e eu pretendo liberar essa Alpha aqui antecipada pra alguns criadores de conteúdo, então procure aí por Ben 10 Zero Time no YouTube, hoje ou amanhã, que vocês vão encontrar alguns vídeos, beleza? Então, vamos lá! Começando aqui, no menu principal, vocês podem ver que tem uma diferença. Não tem mais aquele monte de HUD aqui no menu, porque não faz muito sentido você se transformar no menu, e ficar brincando aqui, porque já tem o Modo Arena pra você fazer isso, então eu decidi tirar as coisas pra ficar mais limpo. Aí, vou vir aqui no menu de Pause, vou colocar a música que eu tirei, né? Pronto. Espero que não esteja muito alto. De qualquer forma, eu vou abaixar um pouquinho o volume. Então, a gente tem aqui o Modo Arena, que eu não vou entrar agora, porque a gente vai focar no Modo Story, a gente vai jogar a primeira fase, e bora lá. Quem vai jogar comigo mesmo? O Vino? Já tá o Vino? Já tá o Vino já. Caramba, eu não acho que é louco. É, já é meio de louco já. Ó, das pernas. Números do meu peito. Os caras não são speedruns. Não, temos que jogar devagarzinho. Ah, para! Ó o cara já querendo ser speedruns, velho. Vai mais pra frente, que ele te ensina a... Os refeccionados são tudo feitos no Quintal do Vino, hein? É, exato. É, mas é trocado mesmo. Para mim, é no R1, L1, mas tudo bem. Não dá nada. O Vino, você tinha inteiro no Quintal do Vino, velho. Nossa, eu vou comprar um estúdio aqui lá. Ele batendo no aparelho. Ah, que mudeza. A dublagem antiga do Quatro Prados. Nossa, caramba. Tá isso ainda, você tirou? Não, eu tirei. É porque ficou diferente das novas. Ah, tá. Falei. Ó, agora... Agora tem a base que ele vai arrastar. Aí, galerinha, tem fombos também. Ó, não soube fazer. Aí, ó. Fombos. Esse aqui eu acho que é o... Fraco, forte, forte. É, esse é o fraco, forte, forte. E o outro é o forte, fraco, fraco. Tá, é... Especial... Ó o B está andando devagarzinho. É, aqui. Vamos, 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 vamos. É, meu escuro controle tá trocando. Ó o B está andando devagarzinho, ó. Ó. Nossa, parece que ele tem câmera lenta. Eu quero andar só um pouquinho, só um pouquinho. É aqui? Ah, é aqui. Aí. Aí. Nossa, é no bola que pulo. Peraí, peraí. Meu relógio vai descarregar. Mostra pra câmera, hein. Ó, ó, ó. Ó o relógio. Ó o relógio piscando, ó. Só tem nesse jogo. Só tem nesse jogo. Tem no protec... Só tem não, pô. Não, tem não. Só tem nesse aqui. Pior que é. Realmente, acho que só tem nesse mesmo. Tem no protec... Não, não, pô. Eu não sei. Então, eu... Eu sei que eu sou isso que tem um relógio piscando até... Não, não morre. Não tem aquele Ben 10 GTA lá. Ah, ele foi cancelado. É. Não sai como fez isso? Ele vai. Aquele GTA com velho. Ah, tá, o Powertrip. Isso aqui é o Powertripa? Não, o Powertripa eu acho que é o jogo menos detalhado que eu já vi de Ben 10. Tá, o Powertripa não tem nem som de bater, tá ligado? Só tem o som do vento, tipo... Meu Deus. Aí não soma o soco. Calma, tipo assim, ele é muito bruxo. Tem o som da pedra. Bruxo, hein? Tem o som da pedra na vida real. Tá brincando com fogo. Pula aí, 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 pula aí. Tá aí. Eu fico toda hora fazendo o especial achando que é full, ó. Caiu. Eita, ele dá tiro, hein? Acho que não. Não, se eu permitir. Agora, que? Não, se eu permitir. Se eu não permitir. Que é isso, cara? Ele transforma, então. Ele transforma, então. Não dá, né? Eu já vou matando o boss com o velho. Pelo amor de Deus, confessem. Todas as pessoas viram bem estão se convolando por aí. Esperando carregar. É, eu, pera aí, pera aí. Eu vou tentar burlar o mal. Tá com dor de barriga. Ó, opacinho. Aí não é pra ir, doido. Não é por aí. Tem que dar a voltinha aqui. Ah, desculpa. Ah, não. Tem que seguir o jogo, né? Tem que seguir lá. É isso, volta, vai. Pera aí. Ó, vou cumprir. Ai, ai. Não. Quase que eu morro, né? Não, não. Não, não. Eu vou me jogar aqui, ó. É, 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 é. Aí, eu não ia fazer, cara. Eu só queria mostrar mecânicas. Ei, irmão, você tá brincando com fogo, ó. Ô, Mário. Com fogo, ó. Manda pra mim. Então, quer dizer que eu sou o único que tenta matar os bichos com o bem. Ué, acho que não, hein? Ô, Ryugu, você tá cantando em casa? Tá de sacanagem, cara. É mó fácil matar os bichos com o bem. É uma gravação, hein? Não esqueça. Não sou eu que tô cantando, seu bostinho. Tá, deixa uma porrada, cara. Meu irmão, cara. Nem sabe que vocês estavam gravando. Nem eu sabia. Entrei na corda de paraquedas. Tá bom, cara. Então puxa o paraquedas para não morrer de queda, aliás, seu áudio está estourando o bagulho aqui da gravação. Ih, caraca, peraí, mas a gente está aqui, não? Fala lá baixo, desativa aí o áudio. Tá, fica amigurando a gravação. O cara ignora, né? Mano, o especial do besto é muito bom, não sei o que ele usa. O besto que é maneiro. Ele puxa os inimigos para a perda, é mó útil, aí dá dano em todo mundo. Ó, 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 a parkour de B na cor. Galerinha, dica aí. Nossa, só aquelas árvores ali. O que é isso? Ah, mano, toma banho, o bagulho não desativou, velho. Ah, velho. Nossa, mano. As árvores mexendo, velho. Elas estão dançando. Nossa, mano, agora... Filho da mãe empurrou o jogo. Calma, eu tenho que cair. O que é isso? Mano... Mano, o que foi aquilo, velho? Não, é que eu tava no ar e o cara caiu. Aí ele ficou... Pô, rapido. Quem que é o albino? Quem que é o albino? Albino, rapidão. Ah, volta naquela parte de fogo. Tem bagulho pra mostrar. É sério, é sério. Vai de diamante lá, você vai ver um bagulho maneiro. Que bagulho maneiro que tem lá? O que acontece? Eu fui de diamante no... Calma aí, cara. Explicar, velho, que engraçado. Eu fui de diamante, aí... Eu tinha passado pelo fogo só pra testar, né? Pra... Boa. Aí, do nada transformou o diamante, foi o Ben... A vida aí tava zerada. Eu só passei e o chama de novo voltou a vida cheia. Tipo, sem ser transformado no diamante que... Ih, diamante não, do chama. Não entendi nada, repete. Ó, eu fui de diamante no fogo. O fogo deu hit e... Ó, eu fui de diamante no fogo. O fogo deu hit e kill quando eu tava transformando o diamante. Voltei pro Ben. A vida do Ben tava zerada. Voltei pro chama e voltou ao normal. É porque quando você se transforma, a vida é carga. Não, a vida do Ben tava zerada. Eu não tava com a barrinha vermelha. Tipo... Não tava. Não era igual do Omnitrix. Ô, cheguei, cheguei. Eu quero mostrar uma coisa. Boa, pessoal. Tá batendo na... Batendo na pedra com um consenso. Vai se transformando. Se transforma. Tá vendo? Acho que eu já sei o que que é. Eu já sei o que que é. A hitbox tá... Tá seguindo a transformação. Porra. Aí virou... Aham. Da hora. Da hora. Caramba, monta isso de mim. Essa aqui não tá... Não, tá bom. É que tipo, não é certinho. Nenhuma hitbox é certinha. Pra não ficar bugado. Tem que ser um pouquinho maior. Tinha como ter que montar... Vira outra aí. Vira outra aí. Ô, verdade. Já aperta o... Chama, vira o chama. Que nem aquele jogo lá do... Caraca, tô muito bom. Chama escuta. Porque ele é mais ou menos mesmo tamanho. Tá pegando fogo, é? Meu Deus, olha aonde tá pegando fogo. Aí o besta arremesso bem. Vai ser da hora. Enfim... Ele vai esquecer, hein? Ele vai esquecer, hein? Ele vai esquecer, hein? É um gosso. É um gosso. Diamante, meu. Diamante! Batia moleza! Ele disse que vai ter um sólido Ele vai revelar o Romário Ele é amante Diamante Sempre faz com que ele tenha um bom coração E uma paciência boa É porque a gente enxerga o saco dele Não tem nenhum som documental A gente vulga o Mario E eu não sei de nada não, tá? Acho que eu enxergo de alguém, meu Deus do céu Iron Man, todo mundo sabe que foi você Cara, o que é o Romário? A câmera tá tremendo É tudo planejado É tudo planejado Na moral Mano, o Mario já sabe que foi você que criou o jogo Opa De vez em quando Eu vou botar as paradas no jogo e mandar as fotos minhas pra ele Não, pelo amor de Deus É o que você fala no meu vídeo É meu Relaxa não Quando um vídeo sai ao ar e fizer falar alguma merda Você cobra dele, de novo Seu áudio tá estourando O bagulho do vídeo, mano O vídeo vai ficar estourado Para de falar Para de falar Enquanto você não arruma Eu doei chamas pra nunca matar Assim que é bom, mano Assim que é bom É aquele é um som de pedra que o Vino fez Meu som de pedra não é isso Não, bora fazer juiz ao desenho Tá sendo amassado esse boss O boss tá sendo amassado, mano Olha isso O boss tá sendo amassado, moleque Vou botar dois bosses, mano Ai, modo multiplayer Cara, quando ele fez 10 mil e disse que golpe ele ia dar um ataque Pô, ele tinha que subir ele, cara Tá imaginando É verdade 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 O boss foi amassado, mano O boss foi amassado, mano Peraí, eu vou virar o diamante para ser juiz Para ser juiz ao desenho Você não precisa ir para longe quando ele pula É só pular do que o ataque tem que ser Pegue-se Tome Tome, tome, tome Pista que é mais boi Ele tá alto ainda Boa Level concluído Obrigado por jogar o Para de falar que você tá estourando o áudio Para de gritar Deixa o cara mutado, gente Deixa o cara mutado Estou a caminho Na verdade, todo mundo tá estourando Obrigado Tchau, gente Obrigado por assistir o vídeo